Olá, na edição desta quinta-feira, 12 de outubro, dia das crianças, a importância da prática esportiva para as crianças. A ideia é educar brincando e com saúde. São Luís e São José começam a decidir quem vai ficar com a taça Rei Pelé. E mais basquete, pilates e a vela nos Jogos Pan-Americanos. Bom dia, muito bem. Na abertura do programa de hoje, vamos falar sobre a importância da prática esportiva pelos pequenos. Brincadeira ou atividade séria? Acompanhe na reportagem da Dalva Bavaresco. Eles saltam, rolam, fazem acrobacias. É aula de ginástica e momento de diversão. Eu acho um esporte legal, porque tu vira bastante, é um esporte bem, tipo assim, que tu se movimenta bastante. É difícil, mas é um esporte para conseguir fazer tudo, né? O que tu acha mais legal de fazer ginástica? É pular. Quais são os aparelhos que tu acha mais legais? As assimétricas e a trave. E o solo? Além de ficar forte, eu me divirto muito e é legal fazer. Para as crianças, tudo é uma grande brincadeira, só que misturada com desafios físicos que estimulam a coordenação motora e múltiplas habilidades. É educação através do esporte. Ainda é uma diversão para eles, mas ao mesmo tempo o lúdico vai introduzindo as questões de desenvolvimento motor. O centro estadual de treinamento esportivo já revelou atletas como Daiane dos Santos, primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Mundial. O espaço é referência em ginástica. Desde 2021, oferece aulas em três modalidades, ginástica artística, rítmica e de trampolim. As atividades são resultado de um edital de ocupação patrocinado pelo governo do estado. Por regra, pelo menos 60% dos inscritos precisam ser de escolas públicas. E o 40% são aquelas crianças da rede particular, pessoas que têm condições de pagar, vêm, vão fazer as atividades também. E esse dinheiro é revertido para as melhorias dos espaços aqui. Esse link com a escola e com a rede pública dá a oportunidade a essas crianças se tornarem um atleta no futuro. Quando eu crescer eu quero ser ginasta. Mas também tem quem se dedique a outros esportes. A gestão das aulas é feita por federações esportivas. No ginásio de lutas hoje nós temos a parceria com a federação de judô, a federação de maitai e kickboxing e com a federação de boxe. Que para a nossa satisfação estão com todas as vagas praticamente lotadas de crianças praticando esporte. E o estado podendo financiar isso de uma maneira bem criativa. Que foi o edital de ocupação que a gente fez aqui nos ginásios do Sete. A gente tenta trabalhar bastante coordenação motora, parte física deles, parte de cardio pulmonar também, alongamentos. É uma ferramenta de inclusão muito boa. Então a gente tenta dar uma disciplina para eles, mostrar o valor que tem o professor. Os benefícios são muitos. Como a gente desenvolve a parte da lateralidade, a parte motora da criança. Além disso, a parte filosófica do judô por seu março marcial e também a questão da disciplina. Bastante respeito, aprender como cair. Caso eu for andando de bike, eu conseguir cair direito e não me machucar. Eu acho que esporte é importante não só para a educação, para tudo, inclusive para a saúde das crianças. Ainda deixa algumas lições. Hoje a gente vence, né? Mas amanhã a gente pode perder. Mais de 700 crianças e adolescentes de 5 a 16 anos participam das atividades esportivas do Sete. E independentemente da modalidade, a diversão e o aprendizado são garantidos. Ah, eu acho muito bom. É muito legal. A gente treina e a gente cresce para a vida. São Luiz de Juiz e São José de Porto Alegre começam a decidir esta tarde o título da Copa FGF, a Taça Ripelé. O primeiro jogo das finais está marcado para as 5 horas da tarde no estádio 19 de outubro. O time da casa garantiu a vaga na decisão ao eliminar o Novo Hamburgo. Já o Zequinha despachou o Grêmio com duas vitórias. O Alve Rubro está invicto. Em 10 partidas, venceu 7 e empatou 3. Enquanto isso, o Zeca entrou em campo 12 vezes, venceu 9, empatou 2 e perdeu 1. O campeão garante vaga na Copa do Brasil do próximo ano e vai disputar a Recopa Gaúcha na próxima temporada contra o Grêmio, campeão do gauchão deste ano. A partida de volta será domingo, dia 15, às 3 da tarde, no estádio Passo da Areia, na Zona Norte de Porto Alegre. A maior competição do continente americano começa no próximo dia 20, em Santiago, no Chile. Um gaúcho e uma carioca vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Os velejadores Samuel Alberst e Gabriela Nicolino, da classe NACRA 17, já estão de malas prontas para o Chile. Embora os Jogos ocorram em Santiago, a vela terá uma alocação diferente, no litoral Costa do Pacífico Sul, na região de Valparaíso, cerca de 100 quilômetros de distância da capital do Chile. Na última edição, realizada em 2019, na cidade peruana de Lima, a dupla ficou com a medalha de bronze. O gaúcho Samuca conhece a raia, onde ocorreu campeonatos de vela de oceano em barcos maiores. Ele avalia as possibilidades. Olá pessoal, aqui é o Samuel Alberst, conhecido como Samuca. Vou representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, na classe NACRA 17. Estamos nos preparativos finais, há 20 dias do embarque para o Chile. A expectativa é grande. Estamos ansiosos por navegar nas águas chilenas. Esperamos fazer uma boa competição, representar bem o Brasil. Quem sabe voltar com uma medalha. Torçam por nós! Muito bem, boa sorte. A temporada 2023-2024 do Novo Basquete Brasil começa amanhã à noite, na partida entre Flamengo e Minas Tênis, no Rio de Janeiro. Os dois representantes gaúchos, Caxias e União Corinthians, só estreiam dia 24 no Clássico Regional. O time de Santa Cruz já contratou nove reforços para a temporada. São muitas as caras novas da União Corinthians para esta temporada. Até o momento, a direção contratou nove atletas. Destes, três são estrangeiros. Os norte-americanos Dwayne Johnson Jr., que é a ala. O ala-pivô Kendall Stephens, que ainda não chegou na cidade. E a grande contratação para a disputa do NBB. O sérvio Radovan Djokovic, armador de 27 anos, que deve chegar a Santa Cruz do Sul nos próximos dias. O Kendall, o Stephens, ele é um cara que também joga em duas posições. A gente optou por alguns jogadores que jogam em mais de uma posição, para a gente ter um time mais atlético, um time mais atlético, um time com características bem diferentes. E a principal característica dele é o arremesso. Já o Raza, o Djokovic, ele é um cara, é um armador nato. É um cara que tem um organizador, um cara que pensa bastante, que entende do jogo. Foi assim, pelos vídeos, pelos jogos que eu assisti, pelas informações dos técnicos sérvios mesmo. A gente tem contato lá. Então a gente acredita que ele vai agregar, os dois, vão agregar muito com os que já estão aqui. Um dos jogadores que vestirá a camisa do New Corinthians é o ala pivô Luiz Machado Júnior. E ele tem uma história curiosa, pois apesar dos pais brasileiros, nasceu no Queens, em Nova Iorque. Ele sempre jogou no basquete americano. E agora, pela primeira vez, vai disputar um NBB. Na temporada passada, apenas dois remanescentes. O pivô Malakias e o ala argentino Enzo Ruiz, que tem sido o anfitrião para os novos contratados. Minha parte, eu já, desde o dia 1, cada um chegou aqui, eu já comecei a falar o que é jogar para esse time, representar essa camisa, a história, o que é a cidade. E eles entenderam perfeitamente essa mensagem. A gente está plasmando essa ideia do jogo, como se tem que motivar para chegar. E eu acho que os caras estão fazendo um trabalho muito bom. Entenderam isso de jogar para esse time, essa história. E a gente está muito empolgado já por começar essa temporada. O New Corinthians estreia no NBB no dia 24 contra o Caxias, na Serra Gaúcha. Já o primeiro jogo em casa será no dia 28 contra o Botafogo. Já é hora de estrear as novas camisetas, que, aliás, homenageiam os 30 anos da conquista de 1994. Seja de verde, branco ou preto, falta pouco para o torcedor ver de perto todas as novidades do time da Terra do Basquete. Pois atividades físicas, como a ginástica e o pilates, são alguns dos maiores aliados na prevenção, combate e até reversão de um dos incômodos mais comuns do corpo humano, especialmente na terceira idade, a dor nas costas. Acompanhem na reportagem da Dalva Bavaresco. Neste estúdio de pilates, as dores na coluna são a reclamação mais comum. A maior procura do estúdio, realmente, são dores na coluna. Eu diria que dor lombar é o carro-chefe e as dores cervicais, muito em função de dores do trabalho, bem laborais mesmo. É uma dor que acomete ou vai acometer 8 a cada 10 pessoas no mundo, conforme a estimativa feita pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, dados do IBGE e do Ministério da Saúde apontam que 27 milhões de adultos sofrem com dores na coluna, o que corresponde a quase 20% da população nacional. A Terezinha também faz parte dessa estatística, mas conseguiu aliviar o desconforto com a atividade física. Há 16 anos, ela aderiu ao pilates e comemora ótimos resultados. Fortalecimento da coluna, eu sinto mais forte, sinto, por exemplo, a minha coluna cervical, já não sinto quase dor. Antes eu sentia muita dor e chegava a dar enxaqueca por causa do problema da cervical. O pilates em si, por trabalhar alongamento, fortalecimento, redução de estresse, por que não, acaba contribuindo e muito nesse combate às dores. Principalmente na questão de mobilidade, do próprio realinhamento da postura. Mesmo quem tem problemas prévios, como hérnias na coluna, pode fazer pilates adaptando o tipo de exercício. Muitos começam a atividade justamente por orientação médica e tem aluno de todas as idades, mas por motivos diferentes. Entre os mais jovens, o fisioterapeuta observa que a tecnologia está por trás de muitos problemas. Hoje em dia com celulares, tablets e computadores, influenciam muito na questão da coluna cervical. A anteriorização da cabeça, rigidez, tensão. E nas pessoas mais velhas, em função mesmo de hipomobilidade, de desgaste da coluna, da própria atividade laboral durante a vida ativa que teve, então as duas coisas se complementam. Para prevenir, a dica é alongar, cuidar a postura, evitar ficar muito tempo na mesma posição e, claro, fugir do sedentarismo. A Teresinha admite que o pilates não foi um amor à primeira vista. Confesso que no início eu detestei, porque tinha que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aos poucos eu fui começando a gostar, começando a sentir os efeitos no meu corpo. Hoje ela não larga por nada, acha o exercício criativo, menos monótono que a musculação e ainda avalia que ganhou concentração e flexibilidade. Estaria aí a chave para tanta vitalidade às vésperas de completar 80 anos? Olha, quanto mais idosa a pessoa é, mais ela precisa fazer pilates, porque ela melhora muito a qualidade de vida e eu acredito que ela prolonga também a vida da gente. Eu acredito nisso. Muito bem, muito legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto